Oi meninas e meninos e hoje eu estou aparecendo completamente sem maquiagem, com cara de sono porque eu vim fazer a resenha de uma base que eu tenho há um tempinho que é a da Mary Kay, é a Time Wise e daí eu vou mostrar pra vocês a aplicação dela na pele eu tô sem nada, nada mesmo, dá pra ver pelas minhas orelhas e pela mão espinha que tá nascendo e tá querendo ficar gigante então eu vou fazer a resenha dessa base aqui, tá? eu não sei quanto que custa, ela custa acho que deve ser uns 60 e poucos reais, 70, eu não sei porque eu ganhei num sorteio a minha cor é a beige 5, aí aqui tá falando que é uma base mate, base líquida de acabamento mate vem 29ml, ela é assim, ó, vem 29ml a maioria das bases vem 30, mas tipo, não tem problema, é... 1ml não é quase nada aí é indicado pra pele mista, oleosa, minha pele é seca, tá? ela é mista a seca não é nem mista, ela é seca mesmo mas eu uso ela e ela cobre super bem eu vou passar agora numa parte do rosto, na metade do rosto e daí depois eu passo na outra metade pra vocês verem o resultado, tá? eu vou passar nessa metade aqui e eu vou usar esse pincel aqui da Macrylan, que é o que eu passo base de sempre, que é o B115 é um pincel kabuki reto e eu vou passar ela o que a embalagem é bem legalzinha, só que o que eu não gostei na embalagem é que aqui eu deixo ela... opa, a tampa caiu ai, deixa eu pegar, a tampa caiu o que eu não gostei nessa embalagem é que ela fica, ó, sujinha então eu sempre deixo ela em pé, assim na minha... aqui eu tenho um localzinho que dá pra ela ficar em pé porque se eu deixo ela deitada, de cabeça pra baixo, assim com o... o... o negocinho pra baixo ela suja inteira então eu acho... ela é muito cara pra desperdiçar, né? apesar de eu ter ganhado então eu vou passar um pouquinho ela é bem líquida tem um cheirinho suave, um cheirinho bom não fica na pele o cheiro você não sente depois que você aplica, ó e ela é bem líquida eu vou pegar essa quantidade e vou passar na metade do rosto pra vocês verem, tá? deixa eu pegar um espelho aqui ó ela deixa um aspecto natural mas que cobre eu peguei bem pouquinho vocês viram? eu peguei bem pouquinho vou pegar mais um pouquinho pra passar vou pegar aqui mais um pouquinho e vou passar, ó minha pele ela tem mais, tipo, manchinhas, sabe? mas são manchinhas que dá pra cobrir com base então é bem legal essa base ó, essa aqui tá com a base essa aqui não tá com a base mas essa aqui tem uma manchona aqui de espinha que vai crescer agora mas essa aqui não tá com a base e daí eu vou passar assim aí eu vou dar umas batidinhas só pra sentar melhor e ela já secou ó, esse tempo que eu passei ela já secou ela não transfere depois eu vou pegar um agora eu vou passar do outro lado depois eu vou pegar um esponjinha um papel higiênico pra vocês verem ó, aqui tá minha mancha vou passar ela bem aqui olha como ela cobre tava bem vermelhinha a minha mancha e eu peguei só um produto ela cobriu super bem aí eu vou pegar só mais um pouquinho lembrando que ela é bem líquida e a duração dela é muito, muito boa mesmo, tá? eu uso ela mais quando eu vou passar o dia inteiro na rua ou quando eu quero uma maquiagem mais pesada pra noite daí eu uso ela ó, já passei no rosto inteiro aí eu vou esperar secar um pouquinho pra pegar um papelzinho higiênico e pressionar pra vocês verem se ela transfere ou não mas assim, gente eu como eu conheço bases tipo baratinhas tipo aquela mate da Ruby Rose que é muito boa eu não compraria ela pelo valor mas se você tem condições se você quer uma base boa mesmo não tem acesso a Ruby Rose então compra ela que ela é muito boa, tá? ela é muito boa mesmo porque essa aqui eu ganhei eu não compraria porque ela é bem carinha, né? mas vale super a pena então tá aqui esse lado ela já secou eu vou pegar um pedacinho de papel higiênico, ó e vou pressionar ó, tá aqui o papel higiênico eu vou pressionar ó, ela não saiu tá vendo? ela não saiu nada então ela não transfere e já tá super sequinha ó passei aqui agora eu vou passar do outro lado mas o outro lado eu acabei de passar vocês viram, né? então vamos ver se vai sair ó, também não saiu tá vendo? então ela é uma base que ela não transfere dura muito e fica super mate ela é maravilhosa muito boa mesmo, mesmo, mesmo gente, essa base é maravilhosa e vale super a pena vocês comprarem ela e é isso eu fiz uma resenha tipo rapidinha mas eu sei que tem várias resenhas dessa base mas eu resolvi fazer porque eu gosto de fazer resenha de tudo aqui no canal mas vale super a pena se você tem acesso a Mary Kay você pede aqui um descontinho aí pra uma revendedora uma pessoa que vende Mary Kay e ó vou passar mais perto minha manchinha tá meio coberta tá vendo? e aqui ela as olheiras eu vou passar um corretivo mas ela deixa um aspecto super natural minha cor é a beige 5 geralmente nas cores de base depois eu uso beige médio então pra quem sei lá tem a cor mais ou menos parecida com a minha e ela ó cobriu super bem super bem mesmo então é isso minhas considerações finais é que se você tiver dinheiro poder investir nessa base mas assim não pro dia a dia porque ela é meio cara só se você tiver muito dinheiro mas tipo não pro dia a dia porque ela é meio cara mas tipo você compra ela um exemplo eu uso mais à noite se eu vou pra alguma festa ou se eu vou passar o dia inteiro eu uso de dia passo um prime uso de dia porque ela dura muito não transfere pra pele oleosa é maravilhosa minha pele é seca mas pra pele oleosa já vi gente falando que ela é muito boa mesmo e vale super a pena essa é uma base que não tem erro tá essa base não tem erro nenhum é eu só o preço que é muito carinho mas pelo por ela ser muito boa então vale a pena testar essa base aqui da Mary Kay tá é a Time Wise base líquida acabamento mate então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo eu vou finalizar o vídeo com essa cara mesmo sem nada espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo tchau